Onde está Lázaro? Onde que ele está? O cara consegue fugir de todos os policiais, centenas de policiais, dentro de uma maca, policiais que também conhecem essa maca. Lázaro está vivo ou Lázaro está morto? Lázaro tem pacto? Com certeza. Ele conhece magia negra e consegue se esconder muito bem. E por isso não fui bêbado até hoje ainda. Então para achá-lo tem que ser uma pessoa sensitiva, que vai saber aonde ele está. Mas eu vi na minha bola de cristal que ele está numa região de montanha. Ele está numa região de montanha. E está ferido. E a polícia tem que achá-lo logo enquanto ele não morre. Porque senão esse pânico vai continuar. As pessoas não vão saber se ele morreu ou não. E aonde ele está tem vários animais. E ele morrendo ele vai ser formido pelos animais. E o pânico vai continuar. Precisa de achá-lo logo. Ele está numa região de montanha. Eu vi a minha bola de cristal. No meio é pedras tipo uma caverna. É isso aí. Lindo ou mais evidente. Até o próximo vídeo e fim de papo. Tchau. Tchau.